Atenção Política em Brasília Que se exaltou na reunião Que usou um palavrão ao dizer que queria troca na PF do Rio Porque não iria esperar que a família dele fosse prejudicada E que se não houvesse essa mudança Trocaria o diretor-geral da PF e o próprio ministro da Justiça A divulgação sobre o conteúdo do vídeo provoca a reação do presidente Bolsonaro diz que a preocupação dele era com a segurança da família E não com investigações Mas a segurança da família não é feita nem pelo ministro da Justiça Nem pela PF É pelo Gabinete de Segurança Institucional O coronavírus enluta mais 881 famílias brasileiras O país conta oficialmente 12.400 mortos Nove hospitais públicos de São Paulo tem UTIs praticamente lotadas A ocupação de leitos no limite põe outras capitais em alerta E o mundo presta homenagens a uma categoria profissional fundamental na pandemia Neste dia internacional dos enfermeiros O Jornal Nacional está começando O Brasil registrou nas últimas 24 horas 881 mortos por Covid-19 O Brasil registrou nas últimas 24 horas 881 mortos por Covid-19 O Brasil registrou no limite AUTIC